Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um torneio de luta, então vai ser um torneio top aí, eu vou ver se eu trago uma composição nova pra vocês E eu tava muito afim de usar o shojurão né mano, faz tempo que eu não uso o shojuro, desde que eu coloquei ele 4 estrelas aí, eu ralei pra botar ele 4 estrelas Ele meio que saiu fora do meta né, muita gente parou de usar ele, ele se encaixava bem com garra, mas vamos ver se a gente usa ele de lâmina Então eu já tô preparado aqui, forjado na sujeira pra trazer o shojurão de volta mano, de volta dos mortos, de volta do baú do Edo Tensei E a formação é essa, se liga no crime, se liga no caminhão de lixo, é o shojurão, primeiro movimento, aí eu coloquei a Mei pra dar o plano E tem o Ranzo lá atrás, porque o Ranzo tem uma passiva que ele retira um status negativo do grupo Então vai ajudar a limpar a Mei se por acaso ela for selada, se ela for paralisada, porque os 3 aqui eles estão bem protegidos por causa da imunidade Da raízes do guerreiro, então eles estão tranquilos quanto a status, é mais a Mei mesmo que vai ficar vulnerável aí no combo Se por acaso alguém paralisar ela, então os talentos vão ser esses aí, flash, outro flash, tem corte crescente, infiltração âmbulo, raízes E o sapão aqui né mano, o sapo do crime, o sapo cururu Então vamos procurar luta? Enquanto procurou luta, vocês já estão ligados no nosso ritual de procurar salve mano, salve no canal Então vamos começar aqui mano Ó tio Kawaii, salve pro tio Kawaii, Dark Sleilouti, salve mano, Klaus, eita, alguém bugou mano Ah mano, já tinha achado, eu tô lagado hoje hein, carai feio, fodeu mano, tô lagadão O Dante apareceu no canal, abração Dante, saudades O KumaS222, tamo junto mano A gente encontrou um mano aqui cabuloso, um cara pro crime né, porque ele tá com uma comp de bater infinito aqui Então vai dar trabalho feio Eu acho que eu vou paralisar o Iruka dele Porque, ah, se o Iruka não me parar né mano, não me parou mano, que sorte Porque aí eu, olha o dano moleque Oxe, eu juro, é muito legal né mano Porque aí o Iruka não vai entrar no combinho dele né E a gente tem um veneno, tem uns bagulho mó legal aqui pra atacar no, nos cara Então, tá bem legalzinha a compa mano, espero que dê bom A gente tem uma compa, tem uma compa com bastante status negativo aí Caralho feio, olha a chicotada do mano Eu vou bater no, no lâmina dele, porque Ah não, eu vou pegar o Darui, que eu acho que ele vai usar a esotérica né Então é melhor parar o Darui, tentar levar ele o quanto antes Quem quer salve lá no canal, aproveitar que a luta tá quase acabando aqui Um salve pro Hellspawn né mano, o Hellspawn aí que a gente tá enfrentando Do S54, caralho, o chicotinho do feio mano O chicotinho deu muito dano, ele deu um rodopio ali, rodou o ioiô ali Deu um dano na porra E a marca ajuda demais né, a você aumentar seu dano, olha isso Olha o crítico do Shojuro Então eu gosto muito de usar a marca, faz tempo que eu não utilizo ela Mas eu acho que é um status muito bom mano Você for fazer uma composição e você conseguir botar uma marca nela Ajuda demais cara Olha o Leonardo Oliveira Salve Eita, Nanasha, nunca vi mano Ah não, e nem vou ver né, porque já desistiu do bagulho Ai, é zoado né mano, nossa, miou o rolê Vamos pra terceira luta aqui então, rapidão Imperador do S13 Aegon do S229 Salve mano Shadow do S9 Gabriel Silva Só o pessoal Zika Obrigado por comentar lá no canal mano, eu tô de olho em tudo Não deixa passar nada Oh, Shisui É aqui do server, feio Será que vai rolar teste do inscrito? Será? Olha lá Eu falei, feio Nossa, esses caras são safados mano Ai, o que que eu faço mano? Qual que vai ser a pergunta? Eu não sei mano Ai, caralho Deixa eu perguntar aqui, qual que foi? Aceito, eu tô me sensei Ai, caralho Eu achei isso aí a foda mano É, deixa eu fazer a pergunta aqui, sujeira pra ele É, deixa eu ver Qual? Ah, já sei, vou perguntar do Itachi lá né mano Qual foi? Último ninja de pobre Que nós Que, nós Que tipo eu né Eu utilizei No canal E canal com isso e não, não vai mano Vamos perguntar, vamos perguntar Vamos ver se ele acerta Espera que o meu Shoujuro Não mate ele antes né mano Eita porra Eita porra Aí sim Feio Ó, os caras são foda né mano Ó, os caras não perdem um teste do inscrito mano Eu tenho que deixar mais difícil esse bagulho Eu acho que eu vou deixar as perguntas pra galera mano Acho que a galera Vai ter que deixar nos comentários aí Quais serão as perguntas do teste do inscrito Porque o pessoal tá muito sujeira mano O pessoal faz o dever de casa Esse pessoal não sai do canal Então eles tão sabendo de tudo mano Aí é foda né mano A gente tenta pegar os caras desprevenido Eu vou começar a fazer umas perguntas mó difíceis Tipo uma pergunta lá de De um mês atrás Tá ligado Ai cara Esses caras são sujos né mano Esses caras são forjados na sujeira mesmo aqui no canal E vamos pra próxima luta né mano Perdemos o bagulho Ah, nossa mano O maluco tem três ninjas feio Meu Deus Eita aí, tá putaço feio O maluco já chegou tacando o cusco Ele tacou o barro na nossa cara Você acha que ele tá feliz Por ter três ninjas mano O maluco tá um putaço mano Já chegou tacando o exo Tipo nem Nem levou pra jantar tá ligado Já chegou comendo meu time aqui já Meu Deus mano É o Deltzer Striking É aqui ó Deltzer Striking Do S29 Salve mano Tá putaço hein feio Caralho mano Você já chegou tacando barro na nossa cara ali Não fiz nada pra você Vamos pra próxima luta Quarta luta Kekegen Kai Do S28 mano Salve É nóis feio Ah, o Shisui agradecendo aqui É nóis Shisui Você acertou o bagulho né mano É o bagulho aqui é justo E olha o Kekegen Kai de Shoujurão Aí sim hein mano O Shoujurão é muito legal né mano Espero que eu não perca pra ele né Porque ele tá pro crime É nóis feio Kekegen Kai aí Reconheceu o caminhão Passando Shoujurão do crime mano Só vai dar nóis de Shoujurão Aí Kekei Você tá é louco feio Só tá nóis de Shoujurão Valeu mano Prazer todo nosso Feio O prazer do caminhão Do lixo Vamos pular naquela Garra safada Caralho gente Deu muito dano Nosso brother aqui Nossa Caralho Dá muito dano né mano Quando você pega o maluco de marca Tá certo Que tem diferença de força Envolvida aqui O nosso mano tem 52k Mas dá muito dano mano Se você Igual eu falei Se você conseguir botar uma marca No seu time Valeu feio Brigadão mano Se você colocar uma marca No seu time mano E pular no maluco Que tá marcado O bagulho é insano Feio Vocês não tão ligado Ó o Samuel Dias Salve Vinícius Santos E o S24 Macho do Wellington Ai cara E o salve mano É nóis O nick do maluco Ah pegamos Raiden Igarashi S37 É Aí Feio Ai cara Outro feio aqui Outro maluco Envolvido na sujeira Reconheceu Nós Reconheceu Caminhão E é mó legal né mano Nossa Escaras são foda Teste Ele quer teste Mano Eu já dei Mano Nossa Vai mear Na sua rolê Eu tô sem ninja Beleza Mas eu vou dar mano É sério Vou dar Vou dar o teste Pra ele Deixa eu ver O que que eu posso Perguntar pra ele Mano Eu vou perguntar Nossa Eu não sei Feio Eu não sei A pergunta Pera aí Feio Pera Calma Calma Eu já sei Vou perguntar Não Muito fácil Mano É Já sei Qual a guilde Que a gente enfrentou Na última guerra Tá valendo Qual é a última guilde Que eu enfrentei Na guerra Eu sempre enfrento A mesma guilda Né mano Tipo É a mesma guilde Que eu enfrento Vamos ver se ele sabe O nome dela Se ele souber o nome da guilda Eu entrego o meu time Sem ressurreição Sem poção Sem nada A gente bola outra comp E corre pro abraço Mano Vamos ver se ele sabe Ele vai ter que abrir o vídeo Tipo Se ele for lá no canal E procurar o nome Não vai ter Ele vai ter que abrir O vídeo da guerra E ver lá O nome da guilda Mano No comecinho do vídeo Se ele for da sujeira Né Mas Ah Ele acertou Fih A guilda dos divos Lá mano A memes Né A guilda dos divos Então tá certo Ele acertou É os caras Os divos Então vou dar a vitória Pra ele Porque Tá certo Que é a guilda Da memes Né Mas os caras Botou o nome Do divos Lá Safado sem vergonha Da memes Então é tudo Tudo a mesma coisa Né mano É memes É divos Tá tudo junto Lá Então vamos fazer Outra comp Aqui Essa comp Aqui Eu acho que vocês Vão reconhecer Da batalha dos sábios Que eu vou postar Mano Eu acho que vou postar No mesmo dia Que eu vou postar Esse torneio Então Essa comp Eu gostei demais De usar ela Então vou fazer O nosso último combate Com ela Espero que vocês Curtam ela Porque eu fiz um sábio Muito louco Com ela Me deu mó bem É então Quer ver Tração Ambo Queda Voa Aqui Concentração Pra poder pegar Chakra Pro Nagato Armadura Armadura Relâmpago Apelimento Queda Ambo Raízes É assim Mano A comp Moleque Tem o Seu Madruga Tem o Rei da Sujeira E tem o Nagatão Rei da Sujeira Também Mano Só tem Rei da Sujeira Só tem os caras top Do lixão Então só vamos Nosso último combate A gente deu dois testes Do inscrito Ai mano Nossa Um dia a gente vai dar Três testes Do inscrito É que eu tenho que levar Ninja Pra isso Porque Se não eu perco Todos os ninjas A gente tem que Se preparar bem Antes de sair dando Testes Do inscrito Pra galera Então brigadão Raiden Igarashi Não agradeceu Raiden Igarashi Pela luta Obrigado por acompanhar O canal Ele viu que A guilda lá É a guilda dos divos Que a gente enfrentou Então obrigado mesmo E essa comp Você consegue Dar o Nagato Logo de cara Isso é muito legal O Nagato É bem forte Então vamos esperar Pra dar O chakra Pra ele Nossa Ele com bom Nossa Vicou mó carudo Tá ligado O bagulho aqui Ele vai me parar Não Não me parou Que sorte Eu vou no Kakuzão Olha como a gente vai Olha o dano Eita Dá muito dano Ele não tem Muito combo Tá certo Que eu já tinha Combado No Naruto Mas a ideia Do Nagato É mais Tirar todos os Buffs do mano Ali Tá ligado No primeiro round Pro Mifune Que vai estar Super buffado Por causa do Do Lâmina Dele mesmo E do Gara Passar a rola Tá ligado Pro Mifune Dá muito dano Olha isso Então é uma comp Voltada totalmente Pro Mifune Causar o máximo De dano possível Porque geralmente Ele é É só um buffzinho Na comp De lâmina Então aqui A gente fez ele Ser o principal Da comp Então ficou Ficou bem legal Então ficou bem legal Eu gostei muito Dessa comp Tanto que eu fiz Uns sábios Com ela Então vocês Com certeza Vão ver Aí no canal E é isso Acabou o torneio Obrigado a todos Que assistiram O vídeo Até aqui Agradeço de coração A galera Que faz teste Do inscrito Comigo E sempre acerta Esses caras Estão foda Eu tenho que começar A pensar Em umas perguntas Difícil Se não Minhas poções Vai acabar Ai cara Minhas poções Vai acabar Deixa ver Quanto de poção Eu tenho Deixa ver Quantas poções Eu tenho Cadê as poções Do bagulho Porque daqui a pouco A gente fica Sem poção Né mano Para dar 200 e Meu Deus Tá acabando Mano Loh Feito Acabando As poções Eu tinha Tipo 700 e poucas Tá ligado Vai acabar As poções Mano É bom A Oasis Games Fazer um evento De roleta Que só De poção Porque senão A gente tá Fodido Ai cara Então é isso Obrigadão A todos E até o próximo Torneio de luta Mano Até o próximo Próximo vídeo Tamo junto Abração Até mais